Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal quero mostrar para vocês como você fazer o procedimento de formatação aí no seu A50, caso você não lembre a senha vamos aprender como formatar o dispositivo, então roda aí Bom pessoal, vamos lá para o processo de formatação do A50 para fazer isso, basta você segurar aqui galera, o botão de volume menos e o botão de ligar e desligar segura os dois ao mesmo tempo, segura os dois botões calma, deixa eu ligar o aparelho, segura os dois botões fica segurando quando ele desligar pessoal, pronto, agora volume mais e botão power de ligar e desligar, ok? só isso pessoal aguarda um pouco e agora solta ele cai nessa tela primeiro você segura o botão de volume menos e o botão de ligar e desligar e aguarda o dispositivo desligar quando ele desligar pessoal, aí você passa a segurar o botão de volume mais e o botão de ligar e desligar quando o dispositivo estiver iniciando aí você aguarda um pouquinho e cai nessa telinha aqui e aqui galera é o seguinte, temos aqui algumas opções e você vem aqui ó na opção whip that format reset com volume menos você desce essa opção aqui ó whip that format reset vai apertando aqui ó, whip that format reset chega nessa opção, você clica no botão de ligar e desligar dá um clique e agora vai para essa telinha aqui pessoal aí você desce no volume menos para essa opção aqui ó, redefinição para a configuração original você desce no menos e clica no botão de ligar e desligar pronto, deu um clique ele começa aqui a formatação e aí volta para essa tela aí agora você desce de novo no menos vai descendo até a opção whip cache partition você vai descendo no menos desce, desce, pronto, chegou aqui clica no botão de ligar e desligar desce para IES desce aqui no menos pronto, agora confirma no botão de ligar e desligar e ele completa aqui o caixa de formatação e aí volta para essa tela com a opção lá em cima a primeira ó, selecionada reboot system now que é para reiniciar o aparelho aí você só confirma aqui ó de ligar e desligar e pronto pessoal agora o seu aparelho aí já está 100% formatado ok? aqui no caso é o Samsung Galaxy A50 certo? mas serve aí para vários dispositivos beleza? você pode realizar o mesmo procedimento vai formatar aí vários aparelhos aqui da Samsung esse processo, beleza? aqui pessoal, agora é só aguardar ele iniciar que vai aparecer aí as configurações iniciais para você configurar igual você fez quando comprou o dispositivo ok? aqui eu não vou aguardar porque demora um pouco demora aí cerca de 5 minutos a 10 então para não estender o vídeo eu já vou cortar por aqui certo mas basta aguardar até ele iniciar e você completa aí as configurações iniciais beleza? e galera seguinte caso ele pensa a conta do Google e você não souber a sua conta do Google vai ficar bloqueado aí na tela de login aí você tem que seguir o passo do vídeo que eu vou postar aqui embaixo vou ser na descrição do vídeo para você acessar caso você não lembrar a senha acesse o segundo vídeo aqui embaixo na descrição para o desbloqueado de conta do Google caso você fique nessa tela e não saiba a senha beleza? e é isso pessoal o vídeo de hoje se gostou de gostar aqui embaixo se é no canal se inscreve e ativa o senhor para receber os próximos vídeos aqui do canal vou ficando por aqui e até mais tchau tchau tchau